olá pessoal tudo bem então tá bom eu recebi aqui um uma carta aqui de uma escrita falando a respeito de como eu porque que eu não fala não fala alguma coisa de mineiro gostei da idéia gostei até achei muito interessante a respeito desse tema aí foi pensando assim foi pensando pensando eu achei que era muita responsabilidade que eu sempre tinha vontade de fazer um vídeo a respeito falando mineiro né mas eu achei assim muita responsabilidade porque hoje para falar do mineiro achei é fácil e não é na realidade mineiro não tentei aqui o que vai sair aqui na verdade o mineiro ele é um ele é um hospitaleiro ele é um simpático aquele jeitinho desconfiado ele é assim uma pessoa boa praça gosta de contar um caos uma piada é um gozador a natureza beleza dele é essa é sempre alegre e às vezes você não sabe quando ele tá falando a verdade ou quando está falando bravo ou quando está sendo ele é assim aquele tipo assim que você fica olhando assim se faz mês e tá falando sério e tá brincando ele tá tá me xingando o mineiro é incógnita ele é muito gente boa mesmo hoje eu vivo aqui em minas minas mas quando eu cheguei aqui eu sou eu sou mineiro né eu sou mineiro nascido mas não criado então quando eu cheguei aqui em minas eu tive que me adaptar o jeito de falar o jeito do sabe outros costumes que eu vim da cidade grande né eu achei assim muito diferente então eu fui adaptando a questão ou eu tenho que me adaptar ou então não vou viver aqui porque senão é como é que faz né tem que já que você você tá no local você tem que viver conforme tal você se dá bem você pelo menos assim não você tão né onde assim é discriminado olhado assim com debaixo né mas assim assim foi que eu queria morrer e aí a hora só você é besta sabe como é que é então foi lá mas então fui vindo tô perguntando e até mesmo as minhas origens eu terá sido em minas mas eu não sou mineiro assim de pai e mãe meus pais eram paulistas mas eu vim pra cá final aqui eu nasci aqui então é aqui que ficar eu tenho que acostumar aqui e foi uma trajetória muito boa muito interessante que o mineiro ele chega nos lugares ele abriu a boca todo mundo sabe que é mineiro né e tem muita gente por aí que imita o mineiro de um jeito assim eu particularmente acho muito errado tem cozinha desse jeito tinha não menino fala assim não não menina o mineiro fala bem tem umas coisas que assim que ele emenda tudo e essa é a diferença é o diferencial do mineiro né agora tem gente que vai imitar o mineiro não sabe imitar não da impressão que o mineiro é um um caipirão um um jeca um não é assim não que é isso o mineiro sabe conversar ele sabe é igual fala e até parece que não sabe é aí que é o primeiro engano da pessoa ele sabe ele sabe direitinho o que que você tá falando e pode não conhecer pode ele eu digo nós né a gente pode não conhecer a palavra da pessoa que é outro dialeto outra de outro estado né mas quando ele transforma aquilo ali na língua no entendimento nosso o meu amigo não é hérolia vem não nós conversa mesmo é de igual para igual ele tem所 de baixa a cabeça ali assim então ele de 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 não saber agachar que eu sou eu sou um jacu que eu sou um né não Não, o mineiro ele é esperto E quando você está pensando Que esse mineirinho aí Esse mineirinho eu vou botar ele no bolso Ele já botou o caboclo no bolso Há muito tempo e muitas vezes Você pode ter certeza disso O mineiro ele é muito bom de conversa Ele é hospitaleiro demais Ele é um boa praça Assunto ele tem Não sobra Conhece muita coisa Em muitos lugares diferentes E do local que ele vive também Que ele vive Que ele vive ali Então ele conhece mesmo Nós conhecemos nossas origens Nós sabemos falar Errado a hora que nós queremos falar Nós sabemos falar corretamente Quando é pra falar corretamente Porque o mineiro é um gozador Ele está rindo da sua cara assim E o cara lá achando Ele está rindo De boa Mas aí o cara está assim Mas esse bicho é bobo Aí ele está pensando Boba é de quem achar que eu sou bobo Vai achando que eu sou bobo Vai Paios mesmo Deixa eu ser E é isso aí Eu acho que falar do mineiro É muita responsabilidade Porque Olha só Tem umas coisas aqui Que até o jeito de falar O tal de arreda 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 Quer dizer Chega pra lá Chega pra lá Outra coisa aqui Cacunda Cacunda Falando das costas As costas Não sabe o que é cacunda não Cacunda Tá falando um negócio assim Ué não sei o que Eu vou entrar Cacunda Cacunda Quer dizer o que Por causa de que Então quer dizer A gente emendou tudo Fica mais bonito Fica mais assim É Soa como É Hilárico Sabe Aquela Irônica É uma coisa O que o mineiro Ele é cheio de ironia Ele é cheio de graça Essa é a diferença do mineiro Você entendeu Então isso aqui Pera aí Você tá bom Ô você tá bom Quer dizer Você está bem É Custoso Ô menino Custoso Esse rapaz Nossa Mãe do céu Quer dizer É difícil Aquela criança Ou aquela situação Ou Você entendeu É isso Agora tem alguém Que fala assim Rapaz Mas eu tô entorjado Menino Mas eu tô entorjado Disso Já tá chato Já Você entendeu Entorjado é chato Agora tem outro aqui Gastura Essa palavra aqui Eu apanhei muito Quando eu cheguei aqui Eu não sabia o que era o tal do gastura Gente O que é o tal do gastura O que é gastura Gastura Aí talvez eu não lembrava meu nome É o daquilo que dá um nervoso na pessoa É isso que tá me dando uma gastura Que ele tá tirando o sossego dele Tá assim Deixando ele nervoso É assim que é Tem que ser Agora esturdia Não é que esturdia Quer dizer É um outro dia Mas se você falar isso aí Em qualquer lugar As pessoas vão saber Entendeu Mas sabem que é o jeito da gente E nessa brincadeira Vão pelejando Quer dizer o que? Lutando dia a dia Conversando dia a dia Entendeu É isso Na peleje daqui Peleje dali E vai Estudia também Acontece Outra situação Para esse dico Assim Para esse dico Aí nós vamos Pelejando aqui Você entendeu O bom O bom do mineiro É aquilo Não preocupa com as palavras Esse dialeto surgiu Criou um dialeto próprio E todo mundo aqui Em Minas Entende nós Lá fora também entende Tem uns que falam assim Ah, esse é mineiro Hum, tadinho Bobinho Já expliquei Vai achando Vai Então isso aí Tem uma Grande responsabilidade De falar do mineiro Aqui nós falamos Mineiro Mas o certo fala O mineiro Com as palavras Mas nós gostamos de falar Do jeito que nós gostamos de falar mesmo Nós se sente bem assim Ah, mas é o caipira Não é caipira não É o jeito de falar O gaúcho não fala do jeito dele O paulista também Pernambucano E assim, né De todos os sotaques aí Nós falamos do nosso jeito E nós é entendido Onde nós chegar Você pode ter certeza Onde nós chega Nós é bem entendido Porque nós Fala do nosso jeito aqui Mas quando é para falar certo Não é fala mesmo Entendeu Não é fala E sabe falar também Eles acham que não Hum Entendeu Mas é isso aí É uma grande responsabilidade De falar sobre o mineiro E eu Se for ver mesmo Tem muito mais coisa Para falar Mas se não o vídeo Fica muito Comprido E fica chato Né E eu Estou tentando Dar uma resumida Porque o mineiro Ele é um artista Na verdade é essa O mineiro é um artista Ele nasceu Você vê quantos artistas Não existe Em Minas Tem artistas em todo lugar Mas em Minas Tem uma quantidade Que eu vou te contar É surpreendente Né E é isso aí Tentei ser O mais breve possível Porque tem muitos Se for falar do mineiro Vai nos Vai vídeo aqui Um atrás do outro Que tem muito Muito assunto Mas para não ficar um negócio chato É isso aí Certinho? Dê um like Compartilhe E nós está aí Juntinho Firme e forte Pelejando Certo? Até mais gente Então é isso aí Firme o taco Daqui a pouco Tem mais trem aí Falou? Até mais